Oi, amores! Voltei! Hoje, sexta-feira, 24 de outubro, é o dia do... Yeah! Do meu aniversário! Gente, 4.0! Quando eu tinha lá os meus 14 anos, por aí, eu imaginava que se com 20 anos eu não tivesse casado e logo ter tido dois filhos como era o que eu queria sempre, eu ia ser uma velha, tipo, eu ia casar velha, eu ia ter filhos muito velha e não é nada disso, né? Nada disso! Eu casei com 27 anos, eu tive o Fernando com 28, eu tive... não, eu tive o Fernando com 27 também eu tive a Lini com 30 e eu não me sinto nada velha com 40, nada mesmo! E eu adoro quando alguém me fala, nossa, você tem 40, não dava isso tudo pra você, eu achava que você tinha bem menos então se vocês quiserem escrever aqui embaixo pra mim também, que vocês não imaginavam que eu tinha 40, que eu pareço ter bem menos eu vou ficar muito feliz de ler tudo isso aqui! E se vocês quiserem dar um gostei aqui, antes mesmo de vocês assistirem ao vídeo, também vou ficar muito feliz! Eu pensei em trazer um vídeo pra vocês falando sobre 40 coisas que eu aprendi nesses 40 anos mas eu não consegui anotar todas as coisas, porque eu tô numa correria muito grande com as coisas da loja então eu resolvi fazer um vídeo de top 5 da minha wishlist eu vi esse vídeo no canal da Ale Barbosa quando ela gravou esse vídeo, eu até comentei com ela que seria muito difícil eu escolher 5 produtos pra colocar no topo da minha wishlist porque geralmente todos os produtos que eu quero, eu quero muito, então eles ficam assim como lado a lado, sabe? e ela falou pra mim, faz um vídeo amiga, porque eu quero ver quais são os teus top 5 e eu fiquei pensando um bom tempo nos meus top 5 e eu descobri quais são os top 5 eu tenho uma lista bem grande de produtos que eu tenho vontade de comprar e a minha lista é dividida entre maquiagens e perfumes eu tenho uma lista bem grande de perfumes que eu quero comprar e uma lista de maquiagens principalmente de paletas de sombra e eu também tenho uma lista de produtos que eu quero pra cabelo a minha lista de produtos pra cabelo, ela não é tão grande assim então eu vou trazer pra vocês dois perfumes, dois itens de maquiagem e um item pra cabelo eu vou falar primeiro do meu item de cabelo eu tenho muita vontade de comprar já há muito tempo só que eu não tive coragem de dar ainda o que eles pedem aqui no Brasil por esse item que é um morrocan oil eu vou deixar pra vocês a foto dos produtos que eu for falando porque vai que vocês não conheçam algum dos produtos, né? então um dos produtos é o morrocan oil é uma máscara, né? pro cabelo só que aqui no Brasil ela é vendida por um preço muito absurdo lá fora ela é mais barata e quando eu fui pro Paraguai eu até procurei lá na Dutch Free ou na Dutch Free eu nem procurei, não na Dutch Free eu não procurei mas eu procurei no Paraguai e eu não encontrei ela por isso que eu não comprei eu também não sei se eu compraria dependendo do preço que eles estivessem vendendo lá de produtos pra cabelo eu acho que de todos que eu quero é o que eu mais desejo porque ele é um produto caro e eu não sei assim, eu não tenho coragem de dar o que eles pedem aqui no Brasil mas é um produto que eu tenho muita vontade de ter de maquiagem eu morro de desejos pela Naked 3 desde quando eu soube que ela seria lançada eu já morri de desejos por ela eu tenho a Naked 2 e a Vice 2 da Urban Decay e eu acho as duas paletas maravilhosas tanto que a Naked 2 ela é a minha paleta coringa ela é a minha queridinha eu uso ela quase todos os dias que eu faço maquiagem em mim eu uso ela em todas as minhas clientes pelo menos uma ou duas cores das sombras da Naked 2 eu sempre uso nas minhas clientes e eu morro de desejos de ter a Naked 3 outro produto de maquiagem que eu morro de desejos de ter é a Perfection Lumière da Chanel apesar que hoje eu não sei mais se eu quero a Perfection Lumière ou a Perfection Lumière Velvet e pelo que eu andei lendo, pesquisando sobre as duas e pelo que eu vi a Etielle falando ela fez um vídeo, a Etielle do Guria Maquiada ela fez um vídeo mostrando as top 5 ou não todas as bases que ela tem não foi top 5, foram todas as bases que ela tem e ela mostrou as duas e eu fiquei desejando muito ter a Perfection Lumière Velvet porque pelo que ela falou ela é um pouco mais leve ela é uma base mais pro dia a dia então eu acho que entre as duas eu desejo mais a Perfection Lumière Velvet agora eu vou falar dos dois perfumes um mesmo ele tá sendo assim como caso de prioridade pra mim que é o L de Lolita Lempica esse perfume ele foi descontinuado e eu tinha esse perfume e eu simplesmente amava ele e quando eu tive ele assim eu tive certeza que esse seria um perfume que eu iria querer ter pro resto da minha vida quando o meu terminou eu pedi pra uma pessoa trazer um outro pra mim de fora só que como tinha o L e tinha o Flor de Coral que é um muito parecido a embalagem é muito parecida só muda um pouco a tonalidade a pessoa me trouxe esse por engano e esse me dá enxaqueca eu tenho ele mas ele me dá enxaqueca ele lembra o L mas ele é um pouco mais floral pra mim né na maneira que eu sinto ele é um pouco mais floral mas não é por ele ser floral tem alguma coisa alguma nota nele que me dá dor de cabeça e como eu falei esse perfume foi descontinuado eu não consigo entender o porquê que eles as marcas elas tiram um perfume tão maravilhoso tipo como o L de mercado não consigo entender esse é um perfume que com certeza assim que eu encontrar ele no preço legal eu vou me dar de presente eu ouvi em alguns vídeos que parece que a marca relançou ele com a embalagem diferente e pelo que eu ouvi parece que a fragrância também é diferente então eu quero ele daquela fragrância que eu tinha que é essa embalagem que eu mostrei pra vocês outro perfume que eu estou desejando esse é desejo mesmo porque eu não conheço nem a fragrância dele mas eu ouço falar tão bem dele e ele tem uma embalagem tão maravilhosa que eu estou desejando desejando muito ter ele é o La Vie Est Belle da Lancome eu nunca senti esse perfume eu só sei que ele é doce mas eu não sei eu assisti a resenha desse perfume no canal da Ale Barbosa e no canal da Sara Oliveira e eu fiquei desejando demais ter esse perfume pelo que elas falaram e eu participo também de um grupo no Facebook que fala sobre perfumes que eles falam muito, muito desse perfume e cada vez que eu leio o que eles falam eu desejo ele um pouco mais eu fico tentando imaginar o cheiro dele e eu acho que ele seria um perfume perfeito pra mim eram esses então os top 5 da minha wishlist se vocês usam ou conhecem algum desses produtos deixem aqui nos comentários a opinião de vocês vai ser legal eu saber o que vocês acham e deixem aqui também os top 5 de vocês que eu vou adorar saber e agora eu vou falar assim falando sério mesmo se você gostou do vídeo deixa um gostei aqui pra mim se você não for inscrito no canal ainda se inscreva porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades um beijo e até o próximo vídeo tchau